O meu nome é Vitor, tenho 22 anos, vim de Minas Gerais e vim para Porto, Portugal. Nós nos encantamos com a cidade de Porto, né? Portugal é todo, assim, a gente gosta dessa parte mais histórica. Eu consegui emprego no mesmo mês que nós chegamos e o Diego, ele conseguiu emprego em janeiro do ano seguinte, ou seja, desse, mas que também por causa da pandemia ele ficou sem e acabou que nós dois ficamos sem também. Agora, no final da pandemia, nós conseguimos um part-time, digamos assim. Acabou que não foi o suficiente. Meu nome é Diego, tenho 22 anos, vim de Minas Gerais. No começo, a gente passou um começo um pouco difícil, foi totalmente diferente do que eu pensei. Depois a gente foi acostumando com a situação, conheci muito, aprendi muito, mas não foi o que a gente esperava. Meu nome é Gessivaldo, tenho 27 anos. Devido aos problemas familiares, a questão da minha mãe, a perda da minha mãe, eu resolvi sair um pouco do Brasil. Na região de Lisboa, é o lugar que tem mais emprego. É onde as obras estão mais, o trabalho mais circulo é aqui nessa região. Com esse Covid mundialmente que teve, eu falei, nossa, vai ser uma coisa simples, né? Depois veio aquele medo e a coisa foi ficando mais complicada e a gente ficou desanimado. E eu resolvi regressar novamente. O projeto SHOW facilita a reintegração dos migrantes que regressam ao Brasil através do apoio que é dado pela OIM em Portugal, na Bélgica e na Irlanda. Como é que nós fizemos isso? Então, através de uma rede de parceiros locais em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, entidades que trabalham em várias áreas, como por exemplo na área da saúde, na área da educação, que prestam apoio jurídico, apoio psicossocial. Para nós, a reintegração começa ainda no país de acolhimento e por isso é muito importante nós termos em consideração quer as vulnerabilidades específicas de cada migrante e as suas necessidades e fortalecermos então a ligação entre o apoio que é dado no país de acolhimento, antes da viagem, com depois a assistência no Brasil, após chegarem. Eu, durante a pandemia, eu trabalhei uns dois meses, como está feita. A OIM, eu vou ter também um apoio deles lá no Brasil, para eu fazer a minha parcelaria, eu vou fazer em casa e em seguida eu vou sair na rua vendendo. Aí, nesse momento, eu sinto aquela ansiedade, né? Vontade de chegar aí em casa, começar uma nova vida, uma nova etapa. Não adianta só falar, tem que ter a força, a vontade, o amor pelas coisas que você faz para poder subir na vida. A OIM, ela está ajudando a gente com esse retorno referente às passagens, está sendo paga por ela. Também com o acompanhamento de como nós vamos chegar, do que a gente vai se sentir, de como a gente vai reagir com essa mudança e também com o valor para poder abrir o nosso pequeno negócio. A nossa ideia é abrir um pequeno negócio, né? No ramo de sorveteria, gelados. A volta, a gente está com o coração na mão, que a gente vai voltar e correr para o braço da família e ter aquela sensação boa de estar abraçado, de saber que o mundo pode acabar, mas a família está com a gente. Eu estou muito esperançoso, muito esperançoso com o nosso negócio, esperançoso com a nossa volta. Então, a nossa expectativa é gigante para voltar.